Fala galera, aqui é o Obisinto, galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui as novas cartoon animation de Skabitoalete, cara, que saiu, acho que ontem, tá ligado? Esse aqui é o Rise of the Titans, né, vou dar um bizu aqui. Esse aqui, lembrando, esse canal trouxe um vídeo só, esse aqui é o segundo, tá ligado? Eu vou sempre tentar acompanhar essa série e trazer reaction pra vocês, então deixa aqui o like, inscreva no canal e vamos ver como que tá aqui. Esse aqui são 8 minutos aqui embaixo, tá vendo? Vou dar um play, vamos ver. Eu vou deixar a legenda embaixo, galera, porque é mais fácil pra entender, tá ligado? Música Eita, aí deu uma travada e voltou. Olha que da hora, mano, é bem cartoonzão, galera, esse daí, tá ligado? A cidade destruída, olha o estupidor, olha o tanto. O cara se defendendo com a caixa. Ó. Caramba, G-Man é diferente, mano. Toma-lhe, soco. Isso vai deixar uma marca. G-Man, ele está indo atrás das armas. E se tivesse alguma coisa pra dizer sobre isso e os canhões, o dano deve tordoá-lo por tempo suficiente para expulsá-lo para sempre. Es... Escolha do céu. Ó, essa arma eu nunca vi com... Com o speaker, minha mano. Ixi, arma com ímã ainda. Ué, derrotou aí mais fácil do que lá, né? O que é que eu vi é aquele som de... Cubor? Recebendo energia estranha, lendo que algo grande está vindo em sua direção. Ih, é o cientista. Se liga que eu tinha esse cientista. Ah, isso que é da hora, mano. O que é aquilo que eu tenho? Nunca vi um skip de tão grande? Fica atento, esses números estão fora dos gráficos. Não temos ideia do que esse monstro é capaz. Bem, quando o maior... O banheiro, o mais forte eles dão descarga. Haha, olha o sentido. Nossa, fez uma barreira pra ter toda a volta dele, mano. Veja o que aconteceu. Eu peguei? Nem mesmo pouco. Seu ataque foi completamente inútil. Esse é o Skibid. Acho que ele está usando algum tipo de campo de força para se proteger. Mas se proteger por um campo de força, como devemos... Ele é tão forte. Não há um campo de força tão poderoso diretamente do Skibid. Ele mais muita energia tem que ser obtido de alguma fonte de energia próxima. Eu tenho que descobrir onde fica rápido. Nada a ver o Bug dançando. Tem que ser isso. Agora tudo o que tem que fazer é cruzar a cidade e fechá-la. Poxa, eles engoliram o Cameraman? Essa é nova. Seja de que podemos enfrentar alguma coisa em uma luta. Acho que precisamos criar uma estratégia para desacelerar. Não tem um tempo. Foi se o Munil não chegar ao centro de cidade. Nossas tropas estarão praticamente mortas. Estou enfrentando essas coisas agora. Cara, isso aí é muito nos desenhos do Cartoon Network, mano. Ficou legal pra caramba. Eita, bicho, que tem alguém que dama agora. Agora deu ruim. Eu não gosto da aparência. Romba o bigodinho do do toilet. Vem cá, logicamente que já tá dando fuga, né? Os Cameraman falam, mas o Skibid não, né? Ele só fala Skibid. Agora qual o plano até que essa barreira seja derrubada? Nenhum de nossos ataques funciona como vamos parar essa coisa. Não acho que seja possível pará-la, mas podemos desacelerá-la. De novo falando isso? Poxa, isso aqui tá alaçando o boi? Ajeitão que ele tá correndo. Ficando sem opções. Finalmente um elevador. E serei no topo, não... Mano, atenção. Não tá funcionando. O elevador se ferrou. Espere um minuto. Recebi uma... Que drama, mano. Da hora. Não podemos pará-lo. Não podemos atrasá-lo. Teremos que tentar uma nova estratégia. Bem longe do Morrell. Você está certo. A nossa única esperança é que eu não expliquei o plano, né? Tá querendo levantar o cara e levar pro céu? Então me ajude. Não faz diferença que tipo, ele deu um murro e conseguiu levantar o bicho pra quê? Quebrou até a telinha dele, mano. Ele é muito forte. De onde ele tá vindo essa telinha, mano? Falhamos apenas. Ele... Depois de nos matar, eles destruíram o Monal. E a galera estará perdida. Não fale assim. Estou quase lá. Adeus, meu amigo. Eita, bexiga. E vai se matar... Vai se suicidar? O que vai acontecer? Ah, então é aquela antena que tá dando poder pro cientista? Você nunca fez isso. Você fez isso? Pode me agradecer mais tarde. Mas primeiro me mande de volta pra qualquer cano de esgoto de onde ele saiu. Mande ele, né? Tá vendo? Os pequenininhos conseguiu salvar o dia ainda, mano. Doideira. Cara, tem várias versões, galera, de... de escambio de animação. Tipo esse aqui da GameStunes, ó. Tá vendo? Esse aqui é o The Lost Member of the Alice. Esse aqui já é uma série um pouco mais avançada, tá vendo? Esse aqui, eu acho que é o mesmo desse aqui, né? The Speak in the Darkies... Não, esse aqui eu acho que foi o anterior que eu vi, né? Que aparece TV1, ó. Tá vendo? Tem algumas bem legalzinhas aqui, mano. Esse aqui deve ser todos os bagulho que eu acabo assistindo e volto. Deixa eu ver mais um pouquinho, galera. Deixa eu entender esse negócio aqui. Eu queria ver como começou a guerra, mano. Nossos soldados estão esperando por essas armas. O centro da cidade... Ó, tem até a versão aranha ali, mano. Ó o negócio errado aqui. Como que eles estão esperando as armas se já estavam com um monte de arma na mão já? E as armas deles são do Zestupidor, mano. Meio que elas acabaram com a guerra, galera. Derrotaram o G-Man, derrotaram o Cientista, acabou a guerra. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar pra vocês verem. Aqui, ó. Olha eles todos com as arminhas na mão ali. Eles só não estão com o Zestupidor, mas eles têm uma mini-bazuca. Será que bicho? chega isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a parte do braço dele? Vamos ver. O outro, ele tinha um sinal de antena longe do campamento. Deixa eu dar um bazuca. Cadê? Esse aqui é a primeira aparição dele, ó. Você precisa encontrar uma maneira de romper o campo de força. Estou cuidando disso. Ok, senhora que você acha que não há como um campo de força tão poderoso vir diretamente do Skibid. Demais, muita energia tem que ser... Ah, entendi. Ele analisou o sistema pra ver onde que tava o negócio. Não, não muito. Até que aparece o cara dançadinho. Ah, não, entendi. A antena que dá um escudo protetor nele, mano. Legal. Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês, essa foi a animação Rise of the Titans, que é onde ele derrota o G-Man e o cientista, pelo que eu entendi é que derrotou. Acabou a guerra e nunca mais vai ter episódio. Mentira. Vai ter semana que vem e já vai ter mais episódio, tá ligado? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Link na descrição pra quem quer assistir depois com mais calma. Valeu.